Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Oi. Kendra chega com um convite. Então, vamos só nós duas e depois eu te levo pra jantar num lugar super legal, tá? Meu amor, eu acho que você vai ter que deixar a saída pra outro dia. Mas por que, mãe? Porque o Gusmão me pediu licença pra sair e eu autorizei. Mas seu plano é outro. Essa é a nossa oportunidade de sequestrar a Nicole Bresa Balvaneira. Nesta terça, seis e meia da tarde. Ai, cuidado, Nino. Ai, cuidado. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.